Toda experiência é valiosa. Aqui é Célia Ribeiro Alves. Você pode gravar. Por que eu digo que toda experiência é valiosa? Temos a mania de achar que aquilo que a gente sabe, qualquer um sabe. Mas a gente sabe coisas que nem todo mundo sabe. Como a gente acha fácil, pensamos que todas as pessoas acham aquilo fácil. Está dentro da nossa cabeça e a gente acha que está na cabeça de todo mundo. E muitas vezes aquilo que você experienciou por anos numa empresa, numa atividade específica, é muito valioso. O bem mais valioso das empresas é o conhecimento. Não é os bens materiais. Os bens materiais estragam com o tempo. Conhecimento dá para avançar cada vez mais. Então não despreze aquilo que você aprendeu. Toda vivência é importante. Às vezes a gente está no dia a dia de um trabalho, de uma atividade, de uma empresa, e não se dá conta de quanto aprendizado nesse dia a dia a gente tem. E quando a gente consegue usar esse aprendizado, organizar esse aprendizado, isso é um bem muito valioso. Porque as empresas hoje mais modernas estão de olho. Elas às vezes não estão de olho tanto só na formação da pessoa, mas que experiência ela tem? O que ela viveu? E o que ela pode trazer de experiência para esse ramo? Então é aí que está o seu pote de ouro, o seu conteúdo para gravar. A sua experiência. Isso ninguém pode tirar de você. E esse conhecimento que se adquire com o trabalho, com o dia a dia, as empresas de renome têm usado de forma muito esperta. Então fica atento ao que você sabe. Qual o conhecimento que você desenvolveu num tempo de trabalho numa empresa ou num segmento? Não despreze isso. O fato de você saber não quer dizer que todo mundo sabe. O olhar que você tem para alguma coisa, muitas vezes é único. Você desenvolveu isso. Claro que tem conhecimentos que são iguais para todos. Mas, com certeza, tem alguns que só você sabe. Ou pouco sabe. Você e mais alguns. Não despreze isso. Anote, organize. Coloque de uma maneira que você consiga usar. Ou que você consiga ensinar. Porque muita gente conhece muita coisa e não sabe passar para frente. Busque você a melhor maneira de se posicionar melhor numa empresa. Ou mesmo de ensinar pessoas que queiram isso. O seu conhecimento é valioso. Não esqueça disso. A gente, muitas vezes, não cuida desse bem com tanto carinho, com tanto cuidado. É comum acontecer, depois de muito tempo numa empresa, fazendo aqueles processos meio que mecanicamente, a gente vai se sentindo só cheio, cansado, sem vontade de continuar. O problema disso é que, às vezes, a gente não consegue observar os pontos de maior valor que tem naquilo que a gente faz. E a gente não consegue nem se valorizar. Então, se você está numa empresa ou esteve há pouco tempo e se sentiu já cansado de tudo, achando que tudo é muito igual, observe aquilo que você aprendeu nesse processo. Ou mais, aquilo que você ensinou. Tente ensinar aquilo que você desenvolve há tanto tempo. Se for difícil para você, organize num papel os tópicos de importância e desenvolva aquilo que você aprendeu durante tantos anos. Que para você até talvez seja meio chato já. Mas para aquele que está começando, é fantástico. Então, tenha alguém para você ensinar, escolha alguém, se você tiver essa possibilidade, para você passar o seu conhecimento. E se você não consegue ter ninguém por perto, anote, organize as ideias e grave. Isso pode ser muito valioso para muita gente que está querendo aprender aquilo que você sabe. Tá certo? Grande abraço. Curta o vídeo. Compartilhe com as pessoas que você acha que se interessa por esse conteúdo. Até mais.